Uh! Chegamos a mais uma aula. Eu indiquei quais? Dois livros para leitura neste mês. Estou indicando mais um aqui, que a sua leitura vai ser pesada. A sua leitura agora, este, é uma leitura pesada, uma leitura técnica. Por quê? O texto do Novo Testamento, introdução às edições científicas do Novo Testamento grego, bem como a teoria prática da moderna crítica textual. Este aqui é um livro editado pela Sociedade Bíblica do Brasil, escrito por Kurt Ealland. Kurt Ealland, nem preciso dizer, é o editor-chefe da 5ª edição revisada e do Nestlé Alland. O texto do Nestlé Alland traz esse nome, por quê? Porque é o nome dele, cara. Nestlé Alland, 28. O Nestlé, ele trabalhou na edição, o Kurt Ealland, ele trabalhou na edição do Nestlé, na edição 22, 23, 24, 25, 26 e 27. A 28 ele já tinha morrido, que é essa aqui que eu tenho mão. Mas o Nestlé, 22, 23, 24, 25 e 26, foi ele que engabeçou. Então, assim, estes dois Novos Testamentos gregos aqui, estes dois Novos Testamentos gregos aqui, são editados sobre a autoria de Kurt Ealland, sobre a direção dele. Existem outros nomes que estão juntos com ele. Grandes nomes da crítica textual. Então, é basicamente isso. Então, este livro, ele vai trazer a história do Nestlé Alland, da 5ª edição revisada, não só bem como o dela, mas de todos os Novos Testamentos gregos. Então, assim, é um livro que ele vai fazer um apanhadão sobre os Novos Testamentos gregos. Ele vai trabalhar as variações textuais, vai trabalhar as variações textuais. Então, ele é um livro que a sua leitura, ela é pesada, ela é cansativa. Ela não é uma leitura para você ler de capa a capa, não é um romance, é um livro acadêmico, é um livro técnico, tá? Não é à toa que o Wilson Shaw se esforçou para traduzir isso aqui do alemão, cara. Do alemão para o português, tá? Então, agradeço à Sociedade Píblica do Brasil por esse trabalho. Eu agradeço. Discordo de certas metodologias, mas, cara, é uma obra de referência. Então, nós precisamos de obra de referência. Não é um livro caro, velho. Não é um livro caro. Paguei R$33,00 nesse livro aqui. Paguei R$33,00. Talvez você vai pagar R$35,00, pagou R$35,00, R$40,00. Então, chegou a hora de ler esse livro, tá? Então, é um livrão, cara, muito bom. Então, vocês vão ler. O que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar os manuscritos gregos, as cópias antigas. Ele vai trabalhar algumas variantes textuais, tá? Ele vai fazer algumas análises. Aí, vai trazer alguns adentros. Aí, vai trazer a prática da crítica textual, que são 12 regras básicas para crítica textual. Vai trabalhar casos selecionados. Vai falar o nome de dicionário. É, rapaz, é um livrão que é um livrão. Então, eu aconselho a vocês lerem. Vai trazer nome de manuscrito, de papiro, números, tabelas. É um livro cansativo de ler. Como eu já bem disse, é um livro cansativo de ler. Não é um livro difícil de leitura também, mas é um livro cansativo de ler. Principalmente para quem não conhece do assunto. Você já conhece um pouco do que eu já tenho apresentado. Se você já leu o Wilbur Pikerig, se você já leu o Paulo Anglada, o Wilson Paroski, Pedro Apolinara, você já está adentrado do assunto. Então, esse livro aqui é mais um daqueles livros de médio e forte avançado, igual o do Wilbur Pikerig, para o conhecimento da crítica textual. Então, não precisa temer. Pode ler tranquilamente. Podem estudar. Podem fazer os resumos. Me mandem. Qualquer dificuldade, me avise. Olha, Adolfo, estou aqui, professor. Estou com dificuldade nisso e tal. E ele vai falar da numeração, mudança dos números de Gregory e por aí vai. Vai trazer foto de papiro. É um livro assim, cara, que quem vai falar de crítica textual precisa ter ele, entendeu? Muitas tabelas, muitos números, muitas citações e por aí vai, tá? Então, é isso aí. Alguma explicação por quê de algumas leituras. Então, é um livro muito tecético. Ele vai reforçar muito o quinta edição revisada e o Nestlé. Quinta edição revisada e o Nestlé. Então, ele vai reforçar muito esses dois livros aqui. Então, ele é excelentíssimo. Tá? Então, é isso aí. É a dica que eu dou para vocês. Fechou? É o livro que é a leitura de vocês dessa aula. Ok? Fiquem com Deus. Nem preciso dizer mais nada. Obra de referência. SBB só publica obra de referência. Ok? Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.